Irmandade com a paz do Senhor Irmãos, o louvor que eu vou louvar agora No dia que ele recebeu a resposta da entrevista Eu acordei de manhã com esse louvor no meu coração E eu quero dizer para a igreja Aquele que começou a boa obra Ele é fiel para a culpa E ele vai fazer infinitamente mais Como meu esposo falou aqui na palavra de Deus Amém? Eu peço que os irmãos nos ajudem a adorar o Senhor nessa noite Quem começou a boa obra É fiel para terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Faça os céus e paz e a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Ele nunca ouve, não haverá O medo vem a todo instante Para querer me até roubar Dizendo Você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso gravar Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz A voz de Deus De Deus Dizendo 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 Espere um pouco Que agora eu vou falar E ele me disse assim Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso em tal que você O caminho é maior que o céu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel para realizar Quem começou uma boa hora É fiel para terminar O seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Mas o céu se faz e a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve Não haverá O homem te prometeu E depois te arrependeu Mas fiel é Deus Mas fiel é Deus Que esse filho ia te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Não tarda Mas sempre chega Na hora exaura Ele não mente Não se arrepende Mas fiel é Deus O seu avalara Já perdão o coração Porque eu sou fiel é Deus Essa linda hora Quem começou a sua vida E você vai cantar Quem começou a boa hora É fiel para terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Mas se o céu se faz e a terra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Luta ouve Luta ouve E não haverá Quem começou a boa hora Ele é fiel para terminar O seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Mas se o céu se faz e a terra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve E não haverá Mas se o céu se faz e a terra Mas se o céu se faz e a terra E eu jamais arregar E eu jamais arregar